E no âmbito do Centro de Estudos do CNED, estamos aqui hoje para ter uma sessão que esperemos que seja muito proveitosa para todos sobre a tese de mestrado. Muitos daqui estão ou planeiam fazer uma tese e, portanto, decidimos que seria uma mais-valia o Conselho Nacional de Estudantes de Direito trazer-vos um momento, ainda que seja curto, terá duração esperada de uma hora, portanto, como devem calcular, não será possível durante uma hora falar de tudo o que é relevante sobre como planear uma tese, etc., mas esperemos que seja muito proveitoso para todos. Connosco temos o nosso orador convidado, a quem desde já agradecemos, agradeço em nome de todo o Conselho Nacional de Estudantes de Direito a sua presença, o professor Felito Perito Baixo, e, portanto, passo a apresentá-lo. Muito obrigada de novo, professor, por ter aceitado o nosso convite. O professor Filipe Perito Baixo é doutor em Direito pelo Instituto Universitário Europeu de Florença, de momento leciona na Nova School of Law, eu já tenho o prazer de conhecer o professor porque sou aluna da mesma instituição de ensino. O professor atualmente desenvolve a sua investigação em matérias que estão ligadas à intersecção entre o direito público e o direito da União Europeia. Sei que o professor, por ter feito o seu doutoramento numa faculdade que não é portuguesa, tem algumas opiniões talvez diferentes de parte dos professores portugueses, nomeadamente em relação à extensão das teses, que é um aspecto que, pronto, penso que seria relevante falarmos um bocadinho. O professor, de momento, leciona Direito Administrativo, entre outras cadeiras, na Nova School of Law e já realizou, e acho que isto é muito relevante, dizer que o professor foi distinguido em 2019 com o Young Scholars Awards, the Research Network for European Administrative Law, e faz parte desta, penso que é uma associação, não, pronto. E é igualmente membro da International Society for Public Law. Portanto, estamos em muito boas mãos e sem mais demoras. Não sei se o professor Filipe gostaria de dizer alguma coisa de início, ou se posso começar com as minhas perguntas, e no fim podemos também, peço desde já a quem tenha questões, que vá colocando no chat, e depois o professor terá a oportunidade de responder, não sei se pretende ir respondendo, se depois no fim é como preferir. Muito obrigado, Sofia. Boa tarde a todas e todos. É um prazer para mim estar aqui hoje e poder, talvez, dar-vos umas luzes sobre o processo de realização de uma tese, how to tese de mestrado, não é assim? Agradeço muito à Sofia a apresentação e, como podem verificar, a Sofia já me colocou numa posição delicada, porque vou ter de tomar posição, talvez, sobre aquilo que me parecem ser diferentes, se quiserem, formas de fazer uma tese, eu referi-me a elas, no entanto, mais como tradições de tese de mestrado. E eu acho que é importante que todos vós tenham isto muito presente, quando eu agora, enfim, partilhar alguns tópicos, sempre prejuízo outras perguntas que querem fazer, porque, de facto, a minha experiência tem sido muito internacional, eu fiz a minha investigação no Instituto Universitário Europeu de Florença, passei brevemente como estagiário no Tribunal de Justiça da União Europeia e dei aulas durante dois anos e meio na Faculdade de Direito da Universidade de Amsterdão. Para além disso, fui aluno da Clássica e agora estou na Nova School of Law, portanto, passei por, pelo menos, quatro instituições diferentes, com formas diferentes, tradições diferentes de fazer teses de mestrado e, portanto, acho muito importante que tenham presente que, de facto, aquilo que hoje vos vou transmitir não é necessariamente a perspectiva de muitos colegas meus, noutras faculades portuguesas, que não, que, enfim, seguem ainda aquilo que são, digamos, a tradição própria portuguesa em termos de extensão de tese, enfoque do processo de escrita e, enfim, alguns pontos que já vou falar também. Mas eu decidi que, eu decidi que, ainda assim, valeria a pena falar daquilo que me parece pessoalmente ser a melhor forma ou a forma que me parece mais produtiva de fazer uma tese de mestrado, porque, na minha opinião, cada vez mais caminharemos para formatos de tese de mestrado mais internacionalizados, nem que seja porque, depois do processo de Bolónia, toda a gente tem de fazer mestrado, essencialmente. E, portanto, nós já não podemos ter, em termos logísticos, e acho que há muitas faculdades que hoje em dia estão um pouco em negação em relação a isso. Portanto, se a vasta maioria dos estandos de direito, depois da licenciatura, hoje em dia vai fazer uma tese de mestrado, já não podemos ter como sistema de tese de mestrado 500, 600 páginas, a não ser que tomemos por certo que os vossos júris, muitos dos quais serão constituídos por membros que também estão fora da academia, ou que têm os próprios dezenas de orientandos, a não ser que queiramos partir do princípio que vai ser normalizado que eles não leiam as vossas teses com a atenção que seria ideal. Portanto, tomem tudo aquilo que eu quero agora com um grão de sal, certo? Esta é a minha perspectiva enviesada de alguém que é essencialmente um estrangeirado. E um segundo ponto pelo qual me parece importante dizer isto é que eu, apesar de não ter orientado um número enorme de teses, eu participei em todas estas instituições, de uma forma ou de outra na supervisão de teses, eu próprio fiz teses. Eu acompanhei muitos colegas a fazer teses, sobretudo ao nível de doutoramento, certo? Portanto, passaram pela frente dezenas de situações de orientações e de processos de feitura de teses que acho que permitem ter uma perspectiva assim um pouco mais integrada. E é essa perspectiva que na nova School of Law nós hoje em dia seguimos, certo? Nosso modelo de tese-mestrado hoje em dia é esse modelo internacionalizado, que é nomeadamente também o modelo que vamos seguir. Nós temos um mestrado, incluindo na especialização que eu vou ter o prazer de coordenar, co-coordenar para o ano, em Direito Público de Regulação. Eu não queria usar isto como uma oportunidade para promover uma especialização de mestrado, mas se querem ter uma ideia de como é que estas diferentes matérias se podem conjugar e integrar num contexto altamente internacionalizado, altamente prático, também altamente vocacionado para a regulação económica, estejam à vontade para fazer perguntas e para ver, no fundo, o tipo de trabalho que os nossos professores fazem. Já me alonguei muito, encaritisticamente, mas eu gostava de, essencialmente, falar-vos de quatro tópicos diferentes. O primeiro tópico diz respeito ao processo de investigação escrita. E eu gostava de falar de investigação escrita em geral e, por outro lado, do processo de investigação em especial. Um segundo tópico que eu gostava de falar é o da relação entre orientador e orientado, que é um tópico que nem sempre é abordado. Em terceiro lugar, a pergunta quase filosófica e que, de facto, reflete de formas muito diferentes de ver aquilo que é investigação. A pergunta é, o que é que faz uma tese, uma boa tese? E, em quarto lugar, umas palavras sobre a própria defesa. Aquilo que leva à defesa e a própria defesa. Aquilo que acontece depois da defesa, sobretudo na noite, do dia em que fazem a defesa, isso é convosco. Bom, portanto, o processo de investigação. Sem nenhuma ordem em particular, eu gostava de falar um pouco sobre o início de tudo. A escolha do tópico. Como é que eu escolho o tópico da minha tese e porquê é que isso é importante? É importante porque, independentemente de qual seja o tópico da vossa tese, vocês vão estar acuentadas e acuentados a ele durante dois anos. Um ano e meio, vá. Excessivamente. Portanto, vão ter de estar... É melhor que gostem do vosso tópico, porque, senão, vai ser um processo difícil. E depois há aqui uma questão que eu diria que é a primeira grande diferença entre aquilo que me parece ser a tradição de teses de mestrado, que eu me habituei, e aquela que é a tradição de mestrado em Portugal. Uma tese não versa sobre uma área. Em rigor, nem sequer versa sobre um tema. Uma tese versa sobre um problema. E as três coisas não são idênticas. Uma... Uma tese... exige que o... o seu autor... formule uma pergunta de investigação. Pensem nisso como se fosse vocês próprios escreverem a vossa própria pergunta de desenvolvimento no exame. São vocês que decidem qual é que é a pergunta relevante a colocar. E são vocês que depois escrevem a resposta a essa pergunta de desenvolvimento. É certo, é uma pergunta de desenvolvimento que exige uma resposta mais longa e ponderada. Mas é uma pergunta de desenvolvimento no seu essencial. A pergunta de investigação. A meu ver, uma das grandes diferenças entre a tradição de teses em Portugal e no estrangeiro, barra na nova escola de law, barra as teses que eu oriento, é este enfoque na pergunta de investigação. Uma tese lida com um problema de modo aprofundado. Uma tese não lida com uma constelação ou com um cacho de subproblemas de modo superficial. Isto envolve um esforço liberado de escolher qual é que é o problema que querem ver. Qual é que é aquele que vai ser o enfoque da vossa atenção. E aí, isso é um esforço que exige muita cautela e tem de ser muito bem pensado. Por exemplo, imaginem que o meu tema é, o meu tema de tese é o ato administrativo. Eu chumbava esta tese de mestrado. Assim. E chumbava esta tese de mestrado porque isto não é um tema de tese de mestrado. Isto nem sequer é um tema de tese de autoramento. Isto é um capítulo, não era um resumo de capítulos de um manual de direito administrativo. Com muitos sub-temas e com inúmeros problemas diferentes. Certo? Um tema desta megalomania levará a uma tese necessariamente superficial. Então, isso é o escrever a invalidade do ato administrativo, pelo menos um pouco mais retrito. A mesma coisa. Isto pode ser um tema dentro da área, certo? Mas não é um problema para uma tese de mestrado, certo? Agora, se me perguntarem, como tema de tese, o âmbito do conceito de desvio de poder ter um CPA, certo? Ou a constitucionalidade do artigo não sei o que do CPA relativamente ao ato administrativo. Ou então a compatibilidade com a Carta dos Direitos Fundamentais disto ou aquilo. Isso já começa a aparecer um tema, certo? Um tema de tese. Um problema que exigirá uma pergunta de investigação, certo? Que depois vai ser respondida como se fosse uma longa pergunta de desenvolvimento, certo? Por sua vez, levando a que a pergunta seja respondida com uma tese. É por isso que chamamos de teses às teses, que inclui uma tese. Não se senta sobre temas muito diferentes. A tese da tese. Qual é que é a afirmação que querem fazer, certo? Portanto, tem a pergunta de desenvolvimento, que é a pergunta de investigação, tem a resposta a essa pergunta. Essa resposta leva à tese da tese, à conclusão, e no meio tem premissas, certo? E aqui vem outra diferença... Estou a falar muito rápido já agora? Não, está bem. Professor, eu acho que está a ser ótimo e que está a ser muito fácil de acompanhar. Ótimo. Portanto... Está bem. Aqui vem outra diferença fundamental de escolas de como fazer uma tese. How to. Tese de mestrado. Na minha ótica, e isto é algo que sou... Uma particularidade da nova escola de vlog, quer na licenciatura, quer na mestrada, e que nós, sendo uma comunidade pequena, isso permite aos professores e alunos ter um contacto muitíssimo mais frequente e, nomeadamente, dar feedback detalhado sobre cada um dos seus exames e testes. E hoje, e ontem, depois da época de exames, estive a dar feedback detalhado. Há muitos alunos que fizeram o exame e não correu muito bem. E a causa principal para isso foi... Não distinguir o acessório do principal e, numa resposta, isso manifesta-se como... Tudo aquilo que numa resposta a uma pergunta de desenvolvimento ou não, seja a vossa pergunta de investigação ou não, tudo aquilo que nessa resposta não for nem a conclusão, nem uma premissa, nem a explicação de uma premissa é uma distração. E, portanto, cheira sempre a tirar barra à parede. Quando se vê uma resposta de exame que não tem argumentos e uma conclusão e que, em vez disso, vai metendo muita informação da área, mas que não serve instrumentalmente para que se chegue a uma conclusão, isso é uma distração e é penalizado. É superficial. Peço desculpa. Eu peço a quem não está... Pronto, a quem não sei, a mim nem ao professor, que ponha mute, para que não se ouçam certos barulhos durante a intervenção do professor. Obrigada. Eu estou completamente de acordo. Muito bem. Continuando. Portanto, isso é uma grande diferença de tradições. Na minha ótica, uma tese de 500 páginas, em que 200 são contextualização, 100 são erudição e depois 50 são estudo do regime e depois 20 são algo que se assemelha a um processo de argumentação, isso é uma tese medíocre, na menor das hipóteses. Em Portugal, como já devem perceber, a tradição é um pouco diferente. A tradição é escolher um tema e não um problema. Certo? É por isso que se vocês forem ver uma boa parte das teses na estrada mais tradicionais, são teses longas e tratam de muitos problemas diferentes que não estão ligados por nenhuma pergunta comum. Certo? lidam com muitos problemas diferentes e por lidarem com muitos problemas diferentes que não respondem as mesmas perguntas, certo? Acabam por não ter uma verdadeira coerência da sua mensagem e acabam por não ser possível numa tese internamente tão diversa sabermos o que é que é essencial, o que é que é de nada? Muito bem. Isto quanto à escolha do tópico. Agora, quanto ao próprio processo de escrita, o que é que eu tenho a dizer? Primeiro, por que ordem é que escrevemos o quê? Certo? E há de novo diferentes escolas aqui. Isto dependerá daquilo que for melhor para cada um. Mas há quem comece, digamos, não necessariamente pela introdução, mas pelos primeiros capítulos e depois avance para o cerne da tese. A parte da tese em que está a tese. A sustentação da tese. E há quem faça algo mais, se quiserem, espiral. Começam pelo centro. Começam pelo problema e depois vão escrevendo o que for necessário à sua volta para o desenvolverem. Para explicarem a vossa solução. Certo? Tudo, se adotarem esta última opção, lembrem-se que até ao final do processo de escrita da tese, até entregarem, tudo isso vai ser provisório. Certo? Portanto, se adotarem esta escolha de fazerem espiral a tese, começando pelo centro e depois indo para a periferia, lembrem-se que o vosso próprio pensamento provavelmente vai mudar no processo. Certo? Durante este processo, provavelmente, aliás, espero que, mudem de ideias em relação a coisas fundamentais enquanto passam do início para o fim. Está bem? Esse é um ponto importante. Formas diferentes de organizar o processo de escrita. Uma coisa que eu faço e que para mim é muito útil, precisamente para não me perder, e que me desfazem é, depois de terem uma ideia de qual é que poderá ser a vossa resposta à pergunta, certo? Perceberem por que ordem é que devem responder o quê? Imaginemos que a vossa pergunta vos levará a uma resposta, a uma tese, que assente em duas premissas essenciais. Eu diria que seria perfeitamente lógico, se quisessem, fazerem um capítulo para a primeira premissa, um segundo capítulo para a segunda premissa e depois um capítulo para defender a própria tese. Por exemplo, e dentro de cada um desses capítulos, de cada uma das premissas, certo? Vão discutindo os termos operativos dessa premissa. Imaginemos, no nosso direito de regulação, por exemplo, nas telas de comunicações e não só, as entidades reguladoras podem dirimir conflitos entre empresas do setor, certo? Uma pessoa pode-se perguntar, então isso são entidades administrativas a resolver conflitos entre particulares. Isto não é uma violação do princípio da separação de poderes? Portanto, uma boa pergunta de investigação seria, é o artigo, não sei o quê, da lei das comunicações eletrónicas que permite à ANACOM resolver conflitos entre operadoras do setor, uma disposição inconstitucional porque viola o princípio da separação de poderes quanto de regulação? Isto é uma pergunta de investigação, certo? Poderiam ter um capítulo a dizer a função jurisdicional significa isto, a função administrativa significa isto, estas são as fronteiras entre as duas, e aí veriam, por exemplo, o que diz a doutrina, o que diz o tribunal constitucional, certo? Portanto, tendo essa pergunta e depois levando-o a uma conclusão, aquilo que tem de desenvolver é as premissas, e essas premissas podem, de uma forma ou de outra, estar organizadas nos capítulos precedentes. No processo de escreverem isto, certo? Vale a pena, a meu ver, que, pelo menos provisoriamente, tenho um pequeno resumo de em cada capítulo sobre qual é que é o ponto aí, para não se perderem, porque quando começarem o processo de escrita e tiverem muita informação, vai ser muitíssimo fácil um dia chegarem ao vosso computador e pensarem, mas eu estou a escrever sobre o que é, exatamente? Isso, provavelmente, vai acontecer, e terem esse resumo no início de cada capítulo. Podem ir alterando, à medida que o vosso pensamento evolui, certo? E isso vai, pelo menos, ajudar-vos a orientarem-se no processo de escrita. É, para tudo, muito mais eficiente. Uma pergunta muito prática, quando é que eu faço as notas de rodapé? A minha resposta seria, coloquem nas notas de rodapé, enquanto estão a escrever, o nome do autor, certo? Ou só o apelido, um, assim, um esboço de obra em que leram, certo? E depois só a página. Mas só se preocupem com a correção formal disso, na semana e meia, antes de entregarem a tese, assim dizer. Deixem isso, é a última coisa, é a penúltima coisa que fazem antes da revisão geral de gralhas, está bem? Porquê? Imaginem, imaginem que vocês estão a escrever um capítulo, certo? E que nesse capítulo, digamos, têm 100 notas de rodapé, por absurdo que fosse. Depende da extensão. Mas imaginem que têm 100 notas de rodapé, e que depois de escreverem esse capítulo, na perfeição absoluta, do ponto de vista formal, nas referências, que mudam completamente da opinião, certo? Que acham, isto era um beco sem saída, e eu me tive nisto, afinal, tempo perdido. Não era aqui que queria chegar, não era este o tema, este era um ponto secundário, não me devia ter metido nisto, certo? Se isso acontecer, vocês desperdiçaram horas da vossa vida com notas de rodapé que podem não servir para nada. Portanto, façam-nas completamente provisórias, apenas para saberem autor, obra, página, ponto. E tornem tudo, provavelmente, correto, apenas no final. Vá-vos poupar tempo se houver percalços. Um tema também muitíssimo prático. Inevitavelmente, vocês um dia vão estar a escrever a tese, e vão estar à frente de um ecrã, sem saber o que fazer. Isso chama-se um writer's block, em inglês. Um bloqueio de escritor. Vocês vão ficar, se quiserem, sem as vossas musas de inspiração. Vão estar à frente do ecrã e não sabem o que avançar, certo? Qual é que é o segredo para combater um bloqueio? Escrever. Sim, o melhor remédio para ter um bloqueio no processo de escrita é escrever. Escrevam outras partes da tese, certo? Se estiverem bloqueados numa. Escrevam algo abaixo, certo? Escrevam algo acima, não interessa. Escrevam. O que não pode acontecer é ficarem bloqueados na estrada apenas porque não conseguiram acabar um parágrafo. Isso não pode acontecer. O que me lembra, podem perfeitamente ter uma forma de escrita em que já escrevem por bullet points aquilo que vão dizer mais abaixo, está bem? Há pessoas, eu tenho colegas que conseguem pensar já exatamente em como é que será a frase seguinte que vão escrever sem terem acabado a frase atual. Eu não consigo fazer isso. eu prefiro ter uma ideia muito genérica e apontá-la numa palavra ou duas abaixo e focar-me na frase que estou a escrever e depois passar a essa do que tentar eludir-me de que consigo ter 60 palavras de frase na minha cabeça ao mesmo tempo. Falando em número de palavras por frase, outra grande diferença de tradição é a extensão das frases. Se uma pessoa tiver, se o enfoque de uma tese é responder a uma pergunta, bem, tem de responder claramente, não é? Não pode andar assim com distrações, tem de responder. E se tem de responder, tem de ser claro, tem de tentar comunicar com o leitor, certo? Escrita em comunicação, vocês têm de ser empáticos e empáticas com o vosso leitor. Se querem ser empáticas e empáticas com o vosso leitor, não escrevam frases de 120 palavras. O melhor truque para saberem se uma frase está longa demais é tentarem pronunciá-la de voz alta. Se ficarem sem fôlego, provavelmente é longa demais. Depois, outro ponto que eu queria falar era como organizar o tempo. Um processo escrito a um ponto, diria eu, bastante importante. Dividam o vosso tempo em objetivos de longo, médio e curto prazo. O longo prazo é uma questão de meses, certo? Eu quero ter acabado este capítulo daqui até abril, por exemplo, certo? Quero ter acabado este outro capítulo entre abril e junho. Isso são objetivos de longo prazo. Um objetivo de médio prazo é decidir o que é que vocês vão fazer naquela semana, certo? Esta semana vou ler isto, isto e aquilo. Esta semana vou escrever esta secção, certo? E depois objetivos de curtíssimo prazo, que é nunca começarem um dia de trabalho sem terem já uma ideia daquilo que vão fazer. E têm de ser objetivos realizáveis, certo? Se vocês tiverem o objetivo durante uma semana que seja algo do género, durante cinco dias eu vou ler 150 páginas. Vocês vão chegar ao final desta semana super frustrados e desmotivados e vai ser contraproducente. Escolham objetivos realizáveis. Por exemplo, se for um artigo completamente central para a vossa tese, certo? Dediquem-o um dia inteiro. Só lê-lo, certo? Por exemplo. Gostava ainda de falar uma coisa que seria inconcebível que se falasse quando eu tinha a vossa idade, mas que felizmente hoje em dia se fala um pouco mais, que é o da saúde mental. Acho que é muitíssimo importante ter em consideração que o processo de fazer uma tese, seja ele qual for, é um processo solitário. Vocês vão passar muitas, muitas, muitas horas com o vosso corpo de um lado, um ecrã do outro e os vossos pensamentos no meio. E o processo de escrita pode ser muito... pode levar a um grande isolamento do escritor, certo? Pode levar-nos a percebermos no nosso processo de escrita de fragilidade na nossa forma de investigar ou de pensar. E somos confrontados com isso. E por vezes é algo que pode assustar quando uma pessoa comece a investigar. Sermos confrontados com os limites atuais do nosso conhecimento ou sermos confrontados com os nossos limites em termos de energia intelectual, se quiserem, certo? E pode ser assustador. É normal. Toda a gente que faz uma tese passa por isso. Eu conheço muito poucas pessoas que tenham dito em algum momento, com sinceridade, sim, a minha tese está a correr muito bem. Está tudo ótimo. Está a correr muito bem. Eu não conheço casos assim. Portanto, não entrem em pânico se sentirem muita pressão, está bem? Não entrem em pânico se repararem que se começam a sentir isolados ou começam a pensar a ruminar demais. Está bem? Isso é normal. Apoiem-se nos vossos amigos e todos os dias tentem descansar. Passando agora a um outro tema que será tratado de forma mais breve, a relação com o orientador. De novo, há diferentes tradições. Existe a tradição do orientador que é não orientar, em que muitas vezes o orientador é essencialmente um papel honorífico. Uma pessoa escolhe o seu orientador como base no seu prestígio, certo? Mas isso não será necessariamente um orientador presente que vai ativamente dar, fazer comentários. E, de facto, há aqui um equilíbrio curioso que é quero eu colocar no meu currículo que o meu orientador foi este professor muito famoso, muito reconhecido, um grande nome, ou quero ter um orientador que me acompanhe efetivamente. E as duas coisas podem coincidir, mas chamo-nos a atenção que poderá não ser muito provável. Porquê? Porque estamos a falar de professores muito estabelecidos, de colegas mesmo estabelecidos, estamos a falar de professores que chegam aos 50 anos, 60, seja o que for, certo? E têm milhares de compromissos, certo? E têm dezenas de pessoas que, como vocês, querem ser orientadas por eles, não é? Portanto, realisticamente, o quanto, quanto mais prestigiado o orientador, quanto mais senioridade tiver, a meu ver, e não digo que não haja exceções, haverá uma forte correlação com ter menos tempo para orientar de modo mais presente. Pode haver o inverso, que é, terem alguém completamente desconhecido a orientar-vos a teste. Também tem os prós e contras, certo? mas a verdade é que, por vezes, alguém mais presente no início de carreira, certo? Pode dar um contributo mais ativo e acompanhar-vos de forma mais que vos encoraja mais. Isso é importante. E como é que isto nos leva a diferentes tradições de orientar? Há orientadores que são completamente um recurso subsidiário e vocês só recorrem, em algumas tradições, vocês só recorrem ao vosso orientador se alguma coisa estiver a correr muito, muito mal e há tradições em que o vosso orientador espera e proactivamente contactem a dizer está a correr bem ou então será que podíamos falar brevemente sobre isto? Será que podia fazer recomendações de biografia sobre este tema? Certo? Vocês têm de tentar perceber qual é que é a abordagem da vossa orientadora e gerirem expectativas de acordo com isso. Está bem? Porque se for um orientador que tem e isto acontece mais em faculdades mais tradicionais ou orientadores com muitos orientadores mestrados, certo? Já numa certa senioridade se lembram como é que foi fazer uma tese no seu tempo em que em que havia quase o receio de exporem ao seu próprio orientador dificuldades porque estivessem a passar no processo, certo? Para esse tipo de orientador poderá ser interpretado como uma crise se vocês lhe perguntarem será que podemos falar sobre este capítulo? Certo? Enquanto que para outros orientadores a crise estará em vocês desaparecerem completamente que isso também acontece eu às vezes não passo meses sem saber onde é que estão orientando os meus e o que é que estão a fazer depois há orientadores que quando vocês quiserem reunir com o vosso orientador ou orientadora têm internação que não são os únicos certo? Que devem fazer um bom uso do tempo que têm disponível em reuniões certo? É mau estarem sempre a fazer spamming de e-mails e é mau não ligarem nenhum ao vosso orientador ambas são más algo que não deve acontecer é que a dado ponto vos pareça que o vosso orientador sabe tudo sobre o vosso tema porque só isso é mau sinal é sinal de que vocês gradualmente é o sinal de que vocês não estão a gradualmente tornar-se especialistas no vosso próprio tema de tese significa que já é tudo tão previsível para o vosso orientador certo? que não estão verdadeiramente a evoluir pode acontecer eu tenho aqui uma pergunta breve mas como é que podemos controlar uma situação na qual escolhemos um orientador que não nos dá acompanhamento suficiente e saber o que é que é acompanhamento suficiente ou insuficiente depende destas tradições e depende de sabermos qual é que é a abordagem do orientador certo? Se para alguns alunos será poderá ser percepcionada como orientação insuficiente não ter uma reunião a cada mês para alguns terá uma orientação perfeitamente suficiente terem uma reunião a cada bem três vezes em todo o programa de mestrado uma das minhas melhores alunas ia-me dando bastante susto porque não apareci durante muitos meses tinha duas três reuniões e apareceu como aqui uma tess e também já tive orientantes que não me paravam de contactar queriam muitas reuniões mas precisamente porque queriam muitas reuniões estavam quase à espera que a papinha desculpem estavam à espera de que eu quase escrevesse a tess com eles certo é muito importante que vocês devolvam a vossa própria autonomia a vossa própria forma de pensar e que depois saibam gerir o tempo do vosso orientador uma palavra breve sobre a investigação propriamente dita que lamento agora por quem queria falar antes de falar com a orientação não era essa Isabel queria falar sobre isto antes de falar sobre a relação com o orientador quanto é que tenho professor eu diria 10, 20 minutos o que o professor achou então vou beber água e pronto esperar fundo claro uma hora era indicativo um dia também é indicativo porque há tanta coisa para se dizer sobre isto é para lá bom sobre a investigação propriamente dita aqui também há diferentes abordagens obrigado Carla simpática no processo de investigação também aqui há diferentes eu não teria tradições mas abordagens há abordagens que são indutivas e abordagens que são dedutivas certo como assim imaginem você escolhe o vosso problema na tese e depois vão respondendo certo vão tratando naquela abordagem de escrever a tese certo que eu falei que era uma abordagem possível que é em espiral em que começam pelo centro e desenvolvem à volta até chegarem à vossa resposta certo aí provavelmente o vosso processo de investigação será indutivo começam pelo problema e depois vão construindo tudo aquilo necessário certo do ponto de vista da investigação para criarem a tese certo indutivo do individual para o geral mas nem todos os estudantes de mestrado têm a sorte de chegar ao programa de mestrado e de terem já a ideia de um tópico essa é a verdade certo de terem um problema de tese também pode suceder que tenham uma ideia de que o seu problema de tese envolverá ramos de direito com as quais ainda não se sentem muito à vontade certo eu diria que uma abordagem dedutiva em que começam pelas bases e depois avançam para o vosso problema concreto certo é provavelmente a abordagem mais adequada para um mestrando que ainda não sabe exatamente para onde é que quer ir foi assim por exemplo que eu fiz a minha tese de alternamento eu não fazia ideia sobre o que é que ia fazer a tese de alternamento peguei em para aí 1500 páginas de manuais 2000 páginas de manuais e tratados e li de uma ponta a outra certo mais dedutivo do que isso não há em que tem uma grande quantidade de materiais de estudo certo e vão lendo e à medida que vão lendo vão anotando aquilo que vos interessa ou pensando se ali há algum tema que possa que gere dúvidas alguma coisa que não pareça bem explicada certo e depois de fazer esse esforço dedutivo certo quase em pirâmide começam pelas bases e vão ficando mais especializados depois de fazer esse processo talvez aí já justifique inverter e fazer o processo dedutivo estão a perceber? portanto começam com uma espécie de pesca de arrasto certo? pescam tudo e depois fazem a vossa seleção e depois de saberem chegarem ao problema e voltam a construir o vosso processo de investigação à volta daquilo que escolheram depois desse processo mais alargado isto leva-nos também a tipos de leituras certo? nem todas as leituras nascem iguais para teses algumas leituras são essencialmente manualísticas certo? vocês pegam no manual leem certo? e isso serve para vos contextualizar e algo que podem fazer com relativa rapidez haverá situações em que vocês têm em que vocês têm a a seguinte situação vocês têm um artigo sobre matéria que é absolutamente central para a vossa tese certo? vocês vão ler esse artigo a pente fino certo? vão notar todas as vossas dúvidas vão notar tudo aquilo que vos parece mal explicado aquilo que parece estar incompleto ou parece um argumento fraco certo? vou contar isso tudo e depois vão notar isso como caminhos futuros a explorar ou então uma referência nesse artigo que sempre têm de ir ler e nessa referência haverá outras referências portanto o vosso processo de investigação a dado ponto deve assemelhar-se a uma espécie de árvore certo? em que começam com a leitura nuclear não é? e depois leva a um ramo e outro em referências que é de um desses ramos sem as suas referências certo? e vocês vão explorando estão a perceber? a analogia? a Sofia diz-me sempre a verdade mesmo que me custa ouvir no pedagógico portanto diga lá Sofia não eu acho que está a ser bem claro tenho aqui uma pergunta da pessoa permita-me só acabar aqui sim, sim claro mas acho que está a ser bem claro pensem nisso pensem que a investigação é como se fosse uma árvore em que depois de lerem um material escrito importante certo? esse material escrito vai dar vai remeter-vos para outros certo? pelo menos os que forem anteriores àquilo que estão a ler obviamente não é? esta árvore não funciona para materiais escritos depois daquilo que estão a ler está bem? isso também é algo que devem ter em conta uma coisa importante em Portugal por termos um país pequeno é que é que temos é que é mais recomendável dominar línguas estrangeiras para fazer a vossa tese o inglês é o mínimo dos mínimos apesar daquilo que alguns algumas tradições mais tradicionais podem entender em Portugal inglês é o mínimo dos mínimos ler em espanhol goes without saying fica extremamente mal numa tese se havia fontes relevantes em espanhol que o mestrande não tocou fica muito nada grita mais preguiça intelectual do que haver recursos importantes noutras línguas próximas da nossa em que o mestrande não tocou pelo mesmo motivo eu acho que está no limite do espetável que vocês mesmo como mestrandes pontualmente tentem ler em italiano o país onde se produz muita doutrina relevante para aquilo que nós fazemos quem sabe alemão parabéns isso dá mesmo muito jeito francês também ainda dá jeito mas não tanto como dava antigamente pronto agora aqui uma pergunta que eu gostava de responder antes de avançar qualquer pergunta deixa-me ler esta telega é de Coimbra em Coimbra é que trata os professores para o doutor está bem caro doutor Filipe Pastos se imagina a seguinte citação comparar um problema que é tratado de forma diferente no direito privado e no direito público qual é a abordagem mais adequada está bem um problema que é tratado de forma diferente no direito privado e no direito público qual é a mais adequada vocês podem olhar para digamos um um cão e estudá-lo do ponto de vista dos animais domésticos certo ou então podem olhar para um cão e estudá-lo do ponto de vista dos mamíferos certo têm o mesmo tópico têm perspectivas diferentes cada uma dessas perspectivas tem uma lógica diferente certo portanto reconciliar essas duas perspectivas pode nem sempre ser fácil porque fala uma linguagem diferente do ponto de vista conceptual argumentativo dogmático fala uma linguagem diferente e de facto nem sempre é fácil reconciliar as duas eu recomendaria que se vissem as duas certo abordagem público e privado pontos de contacto preocupações comuns tendo sempre em atenção que tendo sempre em atenção que têm uma lógica diferente certo e eu diria que no limite no limite isto é uma opinião pessoal do ponto de vista de 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 problemas jurídicos que têm tratamento diferente em ramos direto diferente certo mesmo que seja dentro da mesma ordem jurídica às vezes pergunto-me se não fará até sentido adaptar métodos de direito comparado certo porque se a lógica é diferente se é a mesma realidade tratada de formas diferentes talvez valha a pena ver pronto isso é uma pergunta um bocado específica mas é importante está bem uma ótima pergunta avançando métodos quais é que são os meus métodos a investigar eu acho que aqui se pode falar de métodos em vários sentidos há certamente um método que é que é o seguinte a tal pergunta de a tal pergunta de investigação é como se fosse a pergunta o que ponto de interrogação certo a conclusão estará entre aspas isto método é o como ponto de interrogação método a palavra método é próxima tem a sua etimologia na palavra caminho é o caminho que fazem é o processo isso é o método e porquê que isto é importante podem entender o método do ponto de vista da metodologia científica propriamente dita que é qual é que é o processo o processo entre a pergunta de investigação e a conclusão mais adequado à própria pergunta de investigação isto parece muito apostato mas vou dar um exemplo aquela pergunta que eu disse há pouco a resolução de conflitos entre entidades reguladas por entidades reguladoras é um regime que viola o princípio da separação de poderes qual é que é o método que vamos aplicar aqui que ah este é um aluno Rafael ah ok parece que acho que sim lá Rafael já respondo já respondo ok bom vê-lo por aqui ok aquela tal aquela tal pergunta certo da constitucionalidade desta disposição como é que vamos responder essa é uma pergunta de natureza doutrinária certo é uma pergunta doutrinária no sentido em que trata em que para a respondermos vamos ter a lidar com questões de sistematização reformulação interpretação validade de fontes de direito certo que é essencialmente aquilo a que nós em Portugal estamos habituados a fazer certo para nós e é curioso em Portugal em Portugal nós se pensarmos nisso usamos a palavra doutrina para nos para nos referirmos a duas coisas muito diferentes nós falamos de doutrina para nos referirmos à obra certo aos livros e falamos de doutrina para falar de académicos certo a doutrina de maiúsculo certo é 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 gente como eu e eles que sentam ao meu lado nestes gabinetes certo isto doutrina os professores não é há estes dois sentidos noutras culturas jurídicas não é assim há uma diferença por exemplo entre legal doctrine ou doctrinal analysis por um lado e legal scholarship por outro o que é que isto quer o que é que isto quer dizer isto quer dizer que apesar de nós em Portugal para nós em Portugal tudo aquilo que é trabalho científico em direito seja trabalho doutrinário dogmático certo interpretação de fontes sistematização teorização por aí fora certo esse não é o único tipo de de trabalho científico em direito que pode existir nós temos pouco disso mas é possível aquela tal pergunta sobre a constitucionalidade isso é uma questão claramente dogmática certo ele levará a uma conclusão dogmática sobre fontes a sua interpretação e aplicação e validade certo digam que sim digam que não sim sim ok bom mas então isso eu fizer a pergunta qual o impacto da carta dos direitos fundamentais na aplicação do direito da concorrência em Portugal certo há muitos mestranos que estão convencidos que podemos podemos responder a esta pergunta da mesma forma que respondemos à primeira que eu referi mas não podemos porque isto é uma pergunta empírica não é uma pergunta dogmática estão a perceber? estamos a falar sobre a aplicação na prática estamos a falar sobre a influência na prática de fontes de direito certo? isto não é uma questão doutrinária isto não é uma questão que se resolva com o método jurídico tradicional os quatro elementos de interpretação e o diabo a quatro esta é uma pergunta que se que se responde com métodos empíricos das ciências sociais estatística entrevistas coisas assim certo? se a pergunta for se o nosso regime do contrato de promessa é economicamente eficiente de novo uma pergunta que não se resolve nem como método doutrinário dogmático nem como métodos puramente empíricos isto é uma questão de análise económica de direito certo? de novo aplica uma metodologia diferente para responder a uma pergunta de natureza diferente isto é um apanhado muito genérico em relação à ideia de método o as componentes do processo que me levam entre a pergunta de investigação até à conclusão certo? dependendo da pergunta de investigação o método vai ser diferente isto é algo muito importante se o método não se o método não encaixar então necessariamente a tese está inquinada há binício certo? se eu enfim já percebem a ideia é uma tese provavelmente estará na corda bamba quanto a métodos no sentido mais se quiserem mais trivial procurem boas fontes como é que não sei o que é uma boa fonte de novo aqui temos tradições jurídicas diferentes a tradição portuguesa é bircia uma boa fonte doutrinária é de um professor muito estabelecido ou então é uma publicação de uma boa editora como a Almedina ou então ou então é uma obra de um professor muito estabelecido certo? a resposta que se daria temos estado no estrangeiro já muitos anos dir-se-ia certo tudo isso é muito válido mas onde é que em cada um desses casos é realizado um controle de qualidade certo? existem por aí muitas revistas jurídicas em que basta uma pessoa enviar um escrito e é publicado não há um controle de qualidade há um artigo científico por aí não vou entrar em detalhes que equipara o feminismo ao nazismo por exemplo isso não é um isso revela bem o risco de não haver um sistema de controle de qualidade claro que o contra-argumento é ei mas neste caso estamos a limitar a liberdade de expressão e investigação não é disso que se trata é de fazer um controle de qualidade no sentido de se está bem estroperado bem fundamentado independentemente se concordamos com as conclusões ou não isto leva-me a quê? às revistas sujeitas a revisão por pares as revistas sujeitas a revisão por pares são revistas em que o artigo só é publicado depois de passar por um processo interno com revisores independentes que não conhecem o autor e o autor não os conhece a verificar se o artigo bate certo de grosso modo certo? se não há erros metodológicos graves se a posição é indefensável reparem não é um controle de se concordam ou não é um acordo de se o artigo tem ou não tem mérito para ser publicado certo? nós já começamos a ter em Portugal ótimas revistas sujeitas a revisão por pares temos a Católica Law Review temos a E.Pública temos também uma nova revista promovida pelo Tribunal Constitucional temos já várias mas no estrangeiro e sobretudo se quiserem fazer teses em áreas com uma maior componente internacional é imprescindível passarem por revistas como digamos a Common Market Law Review ou European Constitutional Law Review European Public Law para aí fora para a direita da União Europeia ou então outras critérias para a direita internacional e a direita privada para aí fora só para voltar para isto estou quase a acabar mas só para dizer que um controle muitíssimo 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 se quiserem prático é arranjem um quadro um whiteboard não me interessa arranjem 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 algo assim conseguem ver? tenho aqui um quadro na minha estou um pouco desfocado mas dá para perceber não? dá para dá para dá para perceber eu próprio ainda hoje tenho um quadro agora sim agora sim coisa que mantive desde que estava eu próprio a fazer teses porquê? porque vocês vão precisar de organizar os vossos pensamentos enquanto se estão a formar sobretudo quando chegar o momento em que vocês têm apontamentos de tudo altamente fragmentados em diferentes textos não é? já agora sempre que fizerem apontamentos anotem a página onde estão as coisas que veem acreditem isso isso é importante já agora se fizerem os vossos apontamentos também por escrito enquanto estão a ler coisas um truque que eu uso é bem há duas abordagens certo? eu por exemplo leio muito em inglês faço quando é assim faço apontamentos em inglês certo? daquilo que leio mas quando são dúvidas minhas ou pensamentos apenas meus escrevo em português se for uma tese só em português podem fazer a mesma coisa só com uma cor diferente certo? e assim não confundem aquilo que está naquilo que leram com aquilo que é a vossa opinião e isso é muito importante arranjem um quadro tentem usar o quadro para organizar os vossos pensamentos e perceberem o que é que vão escrever em que parte da tese isso é muito importante da mesma forma tentem usar post-its porque tendo em post-its diferentes ideias sem saber ainda em que ordem que eles vão colocar pelo menos isso pode ser útil como uma espécie de puzzle para verem como é que vão encaixar muito sinteticamente agora o que é que é uma boa tese já disse muito sobre isso certo? primeiro para o que disse antes para mim o maior sinal daquilo que é uma tese de grande qualidade é uma tese teoricamente exigente dogmaticamente exigente se quiserem e com implicações práticas implicações reais aquela que eu disse agora da separação de poderes é um bom exemplo disso envolve um grande uma grande robustez do ponto de vista do direito constitucional daquilo que é o direito administrativo daquilo que é o direito administrativo de relação tudo bem parte teórica e tem implicações práticas é isto ou não inconstitucional certo? isso para mim é a grande definição depois numa boa tese as premissas são mais importantes do que a contextualização já falei disto mas de novo é uma diferença de tradições isto é aquilo que eu entendo quando oriento e avalio o tese de mestrado terei colegas que não acham que será assim eu sou daqueles que acham que uma boa tese de mestrado é feita em 50 páginas tratando de um tema com profundidade em vez de ter uma tese de 500 páginas em que trata de 20 temas diferentes ou só da sua contextualização ir buscar Aristóteles quando falamos da separação de poderes e da constitucionalidade dos poderes da Anacombe ok numa boa tese tem de haver uma distinção clara entre aquilo que é a posição dos autores que vocês leram e da jurisprudência que leram e aquilo que é a vossa própria opinião a vossa voz não deve ficar soterrada sob as vossas leituras naquele no esforço de citarem opiniões diferentes naquele esforço de discutirem opiniões doutrinárias diferentes a vossa opinião tem de estar lá pode ser concordante com um dos lados mas tem de envolver um tem de envolver uma análise crítica argumentos pró e contra dessas diferentes posições e tem de refletir inequivocamente o que é que é o vosso entendimento certo? não confundir na tese a vossa a vossa opinião com aquilo que é a opinião dos autores que poderão por fim por fim a defesa não decorem a vossa apresentação vão estar nervosos e nervosas e quando uma pessoa está nervosa e nervoso e está a debitar algo que aprendeu de cor basta a mínima interrupção a mínima distração e cai tudo como um cristal de cargas esqueçam não decorem falem sobre o vosso tema como é que se prepara essa apresentação isto é uma opinião talvez um pouco idiosincrática mas na minha opinião a melhor forma de preparar a apresentação de uma tese é vocês não terem sequer a tese aberta vocês vão para um café ponham fontes que acelam o ruído certo? bebam café ou dois peguem uma caneta e escrevam aquilo que vos parece mais importante na vossa tese se tivéssemos explicar a vossa tese alguém que nunca leu o que é que vos parece importante? porque vocês no momento em que estão a preparar a defesa da tese já não terão tudo em detalhe certo? e precisamente por não terem tudo em detalhe não vão ainda fresco não estarão perdidos em detalhes portanto a minha aliás ainda hoje quando eu preparo a apresentação numa conferência já agora dia 3 de março vou falar num para quem se interessa sobre o direito público vou falar num debate sobre interações entre o direito administrativo e o direito da União Europeia com uma juíza do Tribunal de Justiça da União Europeia se quiserem se quiserem ver esse debate um académico numa prática neste tipo de matérias de direito público a informação está no LinkedIn e vai ser um debate até do ponto de vista metodológico e pode ser que aí tenha alguma ideia para uma tese se for é mais de direito público mas quando eu for participar neste debate nessa conferência num seminário seja o que for é completamente irrealista pensarem que vou ter tudo escrito do início ao fim vocês podem até escrever um texto para se orientarem certo? para estudarem a vossa apresentação mas não vou conseguir fazer tudo do início ao fim até porque vão ter tempo limitado para apresentar e se têm tempo limitado para apresentar não é boa ideia nem decorar nem ler aliás se lerem a vossa apresentação o júri vai avaliar isso muito negativamente portanto escrevam uma apresentação provisória certo? sem olhar esse capar a tese e depois vão reler a tese e vejam o que é que faltou nesses apontamentos muito preliminares está bem? e adaptem mas o mais importante é que encaixe na vossa linha de raciocínio quando estão a falar eu neste momento para falar até agora não me calei mas está tudo aqui está tudo numa página de uma folha pequena com alguns tópicos e eu tenho uma ideia do que é que ia dizer e estou a falar com mais nisso não tenho de dar tudo sim isto treina-se e deixo-vos agora com o último conselho o conselho não é meu o conselho é da minha mulher a minha mulher é música e os músicos têm um problema todos os músicos têm um problema do chamado stage fright toda a gente tem medo tem um nervosismo de estar num palco e tocar e deixar cair o arco ou deixar cair o instrumento ou desafinar à frente de centenas de pessoas portanto eles os músicos têm muito mais presente como é que se gera este tipo de ansiedades e a ansiedade análoga para nós juristas e investigadores é falar em público falar em público naquilo que é o momento naquilo que é o momento em que vos vai colocar no centro das atenções vocês vão ter um júri de professores podem até ter viajado uns bons quilómetros para vos ouvir vão ter a vossa família outros mestranos amigos a assistir certo e é claro que não querem fazer má figura compreensivelmente vocês não querem dizer disparates claro existe não querem dizer disparates ou então não se querem engasgar enquanto falam certo aquilo que não deve acontecer é vocês ficarem tão absortes na vossa própria ansiedade e nervos que se distraem daquilo que estão a dizer quando o medo de falar em público o medo de desiludir o medo de ser julgado por aí fora certo quando isso se intromete nos vossos pensamentos e vos distrai daquilo que estão a dizer enquanto apresentam isso não pode acontecer se começar a acontecer relaxem é normal mas habituem-se à ideia de que isso pode acontecer e não deve acontecer o que é que os músicos têm para nos ensinar quando vocês estiverem nesse centro das atenções quando estiverem a falar em público pensem naquilo que estão a dizer como algo que estão a oferecer aos vossos interlocutores vocês prepararam algo com o melhor das vossas intenções com o melhor dos vossos esforços num processo que por tudo aquilo que estou a dizer até agora até foi longo e exigente não é? fizeram o melhor que puderam estão neste momento a oferecer a vossa perspectiva estão neste momento a pôr os vossos interlocutores a pensar não é uma prova oral numa licenciatura em que estão a ver se sabem ou não sabem é uma prova em que estão a ver quais é que são as vossas ideias e se as dominam bem e se as conseguem explicar pensem na vossa apresentação em defesa como algo que estão a oferecer de boa fé e só alguém de má fé vos vai julgar ou diminuir se não concordar com o que dizem e por fim como bónus qual é que é o truque mais fatela o truque mais matreiro de alguém que está a fazer uma defesa fazemos uma pergunta sim estou com muita atenção e assim que está a acabar a pergunta bebem vossa água e bebem um golo longo relaxado e se estiverem nervosos e nervosas isso compra-vos até 10 segundos para preparar uma resposta toda a gente faz isto se estiverem realmente nervosos pronto é isto já falei tanto tempo mas agora se estiverem dúvidas estou à vossa disposição pronto temos aqui duas dúvidas a primeira é do seu aluno Rafael Santos que pergunta que habilidades é que durante a licenciatura se podem adquirir que depois possam ajudar um processo pesquisa e redação da tese aprendam línguas treinem a vossa literacia não se entendem que tentem saber ler textos do início ao fim sabendo identificar qual é que é a tese principal quais é que são as testes secundárias quais é que são as premissas e a ler criticamente se há algo nesse texto que provavelmente não devia estar lá se há algo que é uma distração independentemente de quão prestigiado seja o autor isso é um bocado politicamente incorreto mas sim e depois a Patrícia Cruz pergunta como é que sabemos quais são as revistas que têm um escrutínio ou que fornecem esse escrutínio e as que não fornecem boa pergunta as que têm dizem-me porque querem querem deixar muito claro que fazem-se um controle de qualidade o que as tornam mais procurados se não tivermos mais questões eu atrasei isto um pouco não foi? não tem problema professor foi ótimo gostava de agradecer em nome do Conselho Nacional de Estudantes de Direito agradecer também à Margarida Mingote fez os contactos penso que a sessão foi muito 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 boa para todos que possivelmente vai ajudar muito quem está agora neste processo de escrever a tese ou está quase a defender a tese e portanto mais uma vez um agradecimento em nome do Conselho Nacional de Estudantes de Direito em particular do Departamento de Ação, Educação e Formação do Conselho Nacional muito obrigada professor muito obrigado se houver assim dúvidas em que possa ajudar se pensarem depois pensarem um bocado nisto ou então se estiverem interessados em alguma coisa que eu disse até agora sem que seja propriamente o processo de escrita da tese podem me escrever bem? muito obrigada bom estudo a todos até uma próxima obrigada 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 obrigada